Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma treta envolvendo o João Silveira da banda Forró Perfeito e Marquinhos da banda Cintura de Mola. Mas antes de oi assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que antes de oi assunto do vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra todos vocês que curtem e acompanham o nosso canal, que eu não tenho nada contra ninguém. Eu só estou fazendo o meu trabalho que é passar as informações para vocês. Pois é, rapaziada, e a treta que tá rolando é o seguinte, como vocês sabem, a música Samara foi uma música que fez bastante sucesso alguns anos atrás quando a pisadinha estourou na época de Nelson Nascimento. E a banda Forró Perfeito é a banda que tem os direitos autorais da música, porém, na época tiveram outras bandas que fizeram sucesso com ela, assim como a banda Cintura de Mola de Marquinhos. E na época lá, a banda João do Forró Perfeito ficou muito bugada porque várias bandas gravaram sua música e não deram os créditos. E isso passou, e o sucesso da música meio que passou, as galera já estavam esquecidas, porém, ultimamente, alguns tempos atrás aí, Marquinhos da banda Cintura de Mola foi lá e gravou a música Samara mais uma vez. E o que parece, o que supostamente parece, é que ele não deu os créditos a João do Forró Perfeito. Supostamente parece, tá, gente? Eu não estou afirmando nada aqui. Lembrar a todos vocês que o espaço do canal aqui está aberto. Caso o Marquinhos queira se pronunciar sobre o caso, eu vou deixar meu Instagram aqui. Caso ele esteja vendo esse vídeo, alguém da equipe dele queira entrar em contato com a gente, a gente vamos também estar trazendo aqui a versão dele sobre os fatos. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês um áudio que está circulando nas redes sociais. Vamos ver. Tudo bem? Marquinhos, você começa seu áudio falando assim. Você tinha a atualização da Nano CDs pra gravar nossas músicas, né? Cara, a gente não tem interesse de derrubar canal de ninguém. De ninguém. A gente só quer que tirem nossas músicas. Ponto final. Gosto do Wilson. O Wilson é meu amigo. Gosto do Wilson demais. Não tem nada a ver com o Austin brasileiro. Não tem nada a ver, cara. Você fica usando. Eu acho a covardia nisso aí, velho. Às vezes... Por que o Forró Perfeito não tem mais um artista no escritório? É por isso. Vocês usam a imagem do Austin. Eu sei que o Austin nem sabe disso. Você fica usando o nome do cara pra tentar ludibriar um bestalhado, que às vezes eu já fui bestalhado dez anos atrás, que eu confiei no venda da Nano CDs. Eu confiei naquele cara. Aquele cara me lascou no meio. Fiquei dez anos preso naquela gravadora dele. Nunca me repassou nada. Você tinha que ter vergonha, Marquinhos, pra me mandar um áudio desse. Pra mim, isso aí, cara, é você não ter humildade de chegar ao mídia e falar, pô, cara, eu preciso, me ajuda. Não, você não pediu isso, cara. Vocês nunca pediram isso. Ninguém aí de São Paulo nunca chegou, ligou pra mim. Ninguém, nem uma gravadora ligou pra mim e falou assim, João, eu preciso disso, cara. Libera a música. Véi, vocês não me conhecem, não, porra. Não preciso dessa porra, não, véi. De ficar me dingando, usando o nome de outra artista pra fazer parceria. Nunca precisei. Não sou melhor do que você, Marquinhos. Não sou melhor do que ninguém. Só que eu tenho uma coisa na minha vida, cara. Eu sou demente a Deus. Eu confio em Deus demais. Tudo na minha vida é no tempo de Deus. Deus me deu as minhas músicas, me deu o dom de fazer músicas. Só que eu cansei, cara. Eu cansei dessa balela, véi. Não vem com balela, não, cara. Me apresenta alguma coisa que interessa, porra. Vocês são muito... Eu não queria estourar esse ponto. Eu não queria estourar esse ponto de mandar vocês se lascar, véi. Vocês aí de São Paulo, vocês se acham demais, véi. Quem vocês acham que são, porra? Eu não entendo isso, não, carai. Vocês se acham demais. Estou derrubando é tudo. Não é de São Paulo, eu estou derrubando é tudo. Porque eu cansei, véi. Cansei de ser um destalhado. Fazer música, todo mundo tocar, todo mundo fazer live, todo mundo fazer o que quer. E eu não fiz nada. Véi, eu não estou errado, não, pô. Eu faço minhas músicas. Eu nunca gravei música de ninguém. Pesquisa meus CDs aí. Eu tenho 20 anos de carreira. Qual música eu gravei de alguém? Pesquisa aí, carai. Gravei alguma música sua? Alguma música do Austin? Que você está citando aí como fosse o Deus do forró? Eu admito demais o artista. Mas não é meu amigo, carai. Nunca fez nada por mim. O Wilson já fez. O Wilson soltou 10 mil CD mil em São Paulo. O Valdeci aí nos carros aí soltando. soltou, reconheço. Se um dia o Valdeci precisar de mim, estou colado com ele. Mas não justifica você usar o nome dos caras para vir aqui e tentar me deixar de besta, não. Porque eu não sou besta, não, carai. Manda meu óbito para quem você quiser, Marquinhos. Fica à vontade. Agora seja homem, carai. Você ficou 10 anos escutando a minha música aí, ó. Gozando. Você, Rodrigo Incapa, ficou 10 anos. Cantando para todo lado, em live. Gravar uns mil CDs aí falando que a música era das suas. Eu nunca fiz nada, porra. Mas seja homem, carai. Cansei, carai. Manda meu óbito ir para todo mundo. Pode mandar. Estou desafiando você. Manda meu óbito para todo mundo. E quem quiser desafiar, manda o meu número aqui e responda, carai. Cansei de vocês, velho. Vocês são velhos. Sejam humildes, carai. Forró tinha que ser unido. Forró tinha que ser unido. Você, o Os participou do seu CD, porque está no escritório deles. Nem entendi porque eu gosto para si, porra. Não deveria, não. Mas é assim mesmo, cara. Mas não usa, não, porra. O nome de outra achiça para tentar falar que vocês estão por cima, que estão bem. Véi, ninguém está bem, não, porra. Nós estamos na pandemia, carai. Ninguém está bem. Ninguém. Nem quem está estourado nas redes sociais está bem, não. Agora, sejam humildes, porra. Eu gostei de São Paulo, tem essa mania. De vir aqui, vai me tirar de tempo para onde, Marquinhos? Cala sua boca, porra. Véi, você vier em Brasília aqui, velho. Vamos trocar ideia pessoalmente. Eu vou te ensinar muita coisa. Eu acho que eu sou besta. Eu não sou besta, não, porra. Tenho meus negócios, tenho minha família. A gente é estruturado, carai. A minha música fez sucesso. Eu trabalho com música até hoje. Agora, nunca destratei um fã, nunca destratei um compositor, nunca destratei ninguém. Nunca destratei. Espero que você comece a fazer isso, porra. Não vem que o Loró está para cima de mim, não. Por favor, é isso que eu te peço. Rapaziada, como vocês viram aí, é esse áudio que está circulando nas redes sociais de João, falando inúmeras coisas. Vale a pena lembrar que não só a banda Cintura de Mola regravou essa música recentemente, mas também Gleison Gavião regravou essa música em parceria com os Barões da Pisadinha e várias outras bandas por aí. Como vocês viram aí, João falando que vai tirar todas as músicas do ar, vai dar strike em todo mundo. Essa situação é muito complicada, não é o primeiro caso que eu trago sobre músicas aqui no canal, é algo que vem acontecendo constantemente nos últimos dias. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse caso. Nosso canal é uma equipe e toda equipe tem discussões, tem comentários e sua sugestão será bem-vinda. Então deixa aqui o que você achou disso tudo. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu te espero no próximo. Tamo junto!